Uma Folha Qualquer Uma Luva E Se Faço Chuver Com Dois Riscos Tenho Um Guarda-Chuva Se Um Pinguinho De Tinta Cai Num Pedacinho Azul Do Papel Num Instante Imagina Uma Linda Gaivota Voar No Céu Vai Voando Contornando A Imensa Curva Norte e Sul Vou Com Ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul E Tumbar Com A Vela Branco Navegando É Tanto Céu e Mar Num Beijo Azul Entre As Nuvens Vem Surgindo Um Lindo Avião Goza E Treinar Tudo Em Volta Colorindo Com Suas Luzes A Piscar Basta Imaginar E Ele Está Partindo Sereno E Se A Gente Quiser Ele Vai Pousar Numa Folha Qualquer Eu Desenho Um Navio De Partida Com Alguns Bons Amigos Bebendo De Bem Com A Vida De Uma América A Outra Eu Consigo Passar Num Segundo Giro Um Simples Compasso E Num Círculo Eu Faço O Mundo Menino Caminha E Caminhando Chega Num Muro E Ali Logo Em Frente A Esperar Pela Gente O Futuro Está E O Futuro É Uma Astronave E Tentamos Pilotar Não Tem Tempo Nem Piedade Nem Tem Hora De Chegar Sem Pedir Licença Muda Nossa Vida E Depois Convida A Rir Ou Chorar Nessa Estrada Não Nos Cabe Conhecer Ou Ver O Que Virar O Fim Nela Ninguém Sabe Bem Ao Certo Onde Vai Dar Vamos Todos Numa Linda Passarela De Uma Aquarela Que Um Dia Enfim Descolorirá Numa Folha Qualquer Eu Desenho Um Sol Amarelo Que Descolorirá E Com Cinco Ou Seis Retas É Fácil Fazer Um Castelo Que Descolorirá Que Descolorirá Tira Um Simples Compasso Num Círculo Eu Faço O Mundo Que Descolorirá E Com Cinco Ou Seis Retroirá O Mundo Que Des Photoshop É Embora O Mundo Que Desclaquita É Embora Que Descolorirá Que Descolorirá Oi gente, bom, resolvemos fazer uma coisa diferente, afinal, se Deus quiser, estamos fechando a fábrica, já fechamos. 30 de março, eu me lembro muito bem como hoje, no hospital Vitória, onde eu dei entrada como os sintomas de uma dengue, fiz todos os exames e nada foi detectado, aí a médica então resolveu me pedir o exame de gravidez, ah, vamos tirar todas as suspeitas, e assim nós fizemos. Quando ela chamou na sala, ela olhou bem para minha cara, olhou para a cara do Marcos e falou assim, você não está grávida, você está muito grávida, pelo número que deu aqui no resultado, você já desce agora e vai fazer o seu exame homofológico, porque você já está quase perdendo, já está chegando aí no terceiro mês já. E aí eu desci para fazer o exame, não estava acreditando ainda, o susto, pensamentos, um turbilhão, né? Afinal, deixamos um bebê na escolinha e voltamos com a notícia de que estava vindo um outro bebê. Foi nesse mesmo meio tempo em que eu decidi sair do trabalho, porque a Gabi começou a ter os probleminhas de saúde, precisou ficar internada e... esse mesmo tempo, saber da notícia de um novo bebê, nossa cabeça, nosso coração, começou a surgir muitos pensamentos, né? Aí veio, fui fazer o ultrassom, eu ouvi o coraçãozinho, já estava enorme lá, o moleque já batendo, não deu para saber o sexo ainda, né? Mas... Tão agitado que estava, já dava para saber que eu estava vendo o Pedro. O Marcos não desceu comigo, eu fui sozinha e chegando, falei para ele, ele está com aquela cara de assustado, mas ele já começou a fazer os planos, né? Ah, vamos mudar o quarto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu, mãe, mãe sempre fica mais assustada, claro, afinal de contas, somos mãe 72 horas por dia, nem nem 24, não. E o primeiro telefoneio foi para a minha mãe, porque a Célia aqui, por mais que pareça ser durona, né? Desabou e... Foi naquele momento em que eu ouvi da minha mãe as palavras... No momento, foi as únicas palavras que eu precisava ouvir e que foi a que eu quis ouvir. Foi as palavras que eu quis ouvir no momento, foi a da minha mãe. Então, chegamos em casa, demos a notícia para o pessoal, começamos a fazer os preparativos. E o medo do dia do parto começou a surgir, né? Mas enfim, vamos deixar isso mais para frente, porque tem muito tempo ainda. Aí veio a escolha dos padrinhos, como sempre, muita gente, família grande, pensamos em vários nomes. Mas no final, quem sempre escolhe é o bebê. E o Pedro escolheu. É de Nali e o Marcos, minha cunhada e o meu irmãozão aí, que está sempre aí para qualquer parada, né? É o paizão da família, como todo mundo diz. Então, eu quero dizer para vocês que o Pedro escolheu vocês. Não foi eu, nem eu, nem o Marcos. Foi o Pedro. E desde então, vocês têm sido os melhores padrinhos que o Pedro poderia ter escolhido. Chegou então, com todos os preparativos, mudança de quarto, né? Chegou o dia do nascimento. E foi então que, na noite, tivemos o Pedro, um menino lindo, saudável, gordinho, gostoso. Que tive a surpresa de ter a Joelma como a minha acompanhante de quarto. Como sofremos, né, Joelma? Pedro chorou a noite toda, querendo mamar e eu, naquele pós-parto, que não conseguia nem me mexer direito, calafrios... Bom, aquelas coisas de uma pós-cirurgia. A Joelma ali ficou a noite toda acordada, segurando o Pedro, se preocupando em fazer o Pedro parar de chorar, se acalmar para que eu pudesse dormir. E eu preocupada porque o Pedro não conseguia, não tinha o leite o suficiente que ele queria, o hospital não permitia que desse um outro tipo de leite. E eu preocupada porque a Joelma não conseguia descansar. E assim, ela foi um anjo, um anjo na minha vida, em que eu vi que a minha preocupação de não ter uma mãe do lado, Deus colocou uma outra pessoa em que esteve ali presente o tempo todo. Obrigada, não tenho nem palavras para te agradecer, Joelma, por tudo, né? Você, como o Pedro tem a madrinha de Nali, eu considero que o Pedro tem uma fada madrinha. Pedro e a Gabi, porque você tem sido isso nas nossas vidas. A minha irmã Jamile, que recentemente estava casada e teve que se deslocar da sua casa para ficar com a Gabi em casa, né? Ela não está aqui nesse momento, mas o meu agradecimento a ela vai estar sempre no meu coração. O Pedro também agradece a Gabi e o Marcos, que cuidou tão bem da Gabi, aquele medo que eu tinha enorme de deixar a minha bebezinha em casa para ir para o hospital. mas ele foi um paisão naquele momento, ele cuidou, teve que trocar a fralda, né? Sua primeira experiência de fralda. É isso aí. E depois disso, cada descoberta do Pedro, o seu sorriso que ia despertar durante o dia, que cativa qualquer um, né? Aos tios, a irmã mais velha, a Bruna, a Gabi, que é um xodó tão grande com o irmão que o meu coração só sente de alegria. E está tudo valendo a pena. Tem aqueles dias de desespero, de grito, né? Aí eu peço socorro ao meu irmão, Caçula Sandrinho, que está sempre ali me ajudando, né? Corre da Zona Sula para estar sempre ali me ajudando com meus dois pequenos, porque tem dia que realmente é muito difícil. E a gente tenta, eu tento ser a boa mãe que minha mãe me ensinou a ser, para que eles um dia, da mesma forma que eu olho para trás e vejo e lembro da minha mãe, é o que eu tento ser para eles. Então, Sandrinho, obrigada também. Gente, obrigada a todo mundo que durante esses 11 meses estiveram presentes na vida do Pedro. Isso é muito gratificante. Você ter um filho e as pessoas quererem saber, né? Saber notícias, saber se está bem. Isso é muito bom. É muito bom ter presença aos tios, aos tios do meu lado, aos tios da parte do Marcos, ao vô Zé, ao vô Zé, uma de consideração, né? Ao tio Ismael, tia Sônia, que é um chamego tão grande, a tia Cida, aos primos, né? Ao meu irmão Marcos, meu irmão Mário Sérgio, Marcelo, Jean. E todo mundo que está sempre presente nas nossas vidas, eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigada por estar sempre presente e o nosso presente para vocês é esse, em agradecimento. A festa do Pedro hoje é para vocês. Nós estamos fazendo essa festa para agradecer por todo o carinho que vocês têm pelos nossos filhos, que é o mais importante. E quero que vocês aproveitem cada momento e desculpem qualquer coisa. Obrigado. E mais uma vez, obrigado a todo mundo. E é isso, gente. Ó, recuperei, estou aqui de volta. Obrigado, valeu. É nóis e o Pedro está aí crescendo firme e forte, Gabriela também. E estamos dando conta. Quando precisar, a gente grita um help, um socorro, que eu tenho certeza que vai ter sempre alguém, como tem tido até hoje, para estelir a mão e nos ajudar. Obrigada, gente. Valeu. Vocês estão nos nossos corações e no coração do Pedro e da Gabi. Obrigada mesmo por tudo. Valeu. Beijo. Dá beijo aqui, mãe. Tchau. Tchau.